E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui dentro do Chevrolet Sonic LTZ 1.6 16 válvulas 2013 Eu comprei esse carro em novembro do ano passado, já tô com ele há quatro meses praticamente Dá pra passar umas impressões aqui de o que eu acho do carro como proprietário Então vamos dar uma volta nele e aí eu vou falar os pontos positivos e negativos Esse carro ali é equipado com um câmbio automático de seis marchas Um motor 1.6 Ecotec em 16 válvulas de 116 cavalos na gasolina 120 no etanol É um carro bem equipado, tem muitos itens de série aqui Então aqui tem o banco de couro, o volante investido em couro, o piloto automático Comando do rádio no volante É rádio com conexão Bluetooth, SDA, LCD E essa versão aqui não tem o MyLink Só a partir do ano 2014 Vou dar uma volta aqui no carro O câmbio automático dele é relativamente bom Trata-se da transmissão GFC Foi amplamente usada pela GM Em 2012, 2013 Chegou o primeiro no Cruze Depois foi acompanhado pelo Sonic, pela Spin, Cobalt E depois todos os carros da linha da Chevrolet Como o Onix, Prisma Começaram a usar essa transmissão automática de seis velocidades Como é o câmbio da primeira geração Ele não é tão rápido quanto esses últimos modelos da GM Ele tem algumas coisas que incomodam Mas para o dia a dia é uma transmissão que te atende muito bem E um carro que desenvolve bem também A gente vai pegar aqui um pedacinho da BR-116 Mas dá para ver um pouco do desempenho do carro na estrada O acabamento desse carro é muito bom De muita qualidade Porque eu acabei optando pelo Sonic Ao invés do Onix Eu tinha preferência já pela Chevrolet Particularmente sempre gostei dos carros da GM Estava procurando o Onix Mas tendo em vista o preço do Onix E o preço do Sonic Levando em conta tudo o que o Sonic tinha de opcional Eu acabei ficando com o Sonic mesmo Sabendo que é um carro que já sai de linha Em tese tem peças difíceis de achar Mas o conjunto motriz é praticamente o mesmo do Cruze Então o motor Ecotec Foi usado no Cruze até 2016 Esse motorou nessa geração Foi usado no Cruze em 2016 Na Tracker Então as peças de motor você encontra bastante Tive dificuldade até agora Peças de acabamento São muitas peças do Cobalt Spin Beisma, Onix Não tem alguns problemas Tem algumas coisas muito específicas Com o console e tudo mais Aí é um pouco mais difícil Mas não tem mais não Não tem o que reclamar Foi caro desse carro É o seguro Naturalmente o carro Saiu de linha em 2014 O seguro dele acaba sendo um pouco mais puxado que os carros populares Natural também Aqui eu liguei o controlador de velocidade Basta tirar o pé do acelerador E o carro mantém a velocidade constantemente Chegando uma subida ele cai um pouco a velocidade Depois ele vai e retoma automaticamente os dois marchos Se eu quiser ter o carro mais na mão eu tenho um modo sequencial aqui Então eu tenho um sapo tipo SELECT Tem os botões aqui na alavanca do câmbio Procurei um trocar de marcha Consigo acelerar por aqui também Estou acelerando na mão agora E volta na marcha automaticamente Vamos aqui agora 5 km de surora O selo um pouco é natural Consumo dele na estrada com etanol É da ordem de 9.5 km por litro Que pega o carro Na cidade com trânsito pesado Faz 5 km por litro Então não é um carro econômico Mas ele é um carro que a gente oferece conforto Isso é inegável Mas eu vou mostrar os detalhes dele Conforto é uma coisa de novo Não falta nesse carro Desempenho também Não é um desempenho que se encontra com os carros de hoje em dia Dessa categoria Como por exemplo Pobre Vítulos Não é Mas ele é um carro que se você precisar fazer uma ultrapassagem Você vai conseguir fazer uma boa Ele é um carro estável Você vai conseguir fazer tudo isso aqui tranquilamente Sem nenhum tipo de problema Aqui agora ele está Ele está 100 km por hora Ele fica a 2.200 rotações Um carro que tem uma rotação baixa Na estrada Ele é um carro que baixa as rotações Ele é silencioso Mas você pisar fundo mesmo Na hora que ele faz o kickdown Ele tiver que limberra bastante O ruído do motor ele invade bastante a cabine Outra coisa que acaba me incomodando nesse carro também É a vibração das partes plásticas do painel Em determinadas rotações Isso é um barulho bem incômodo Mas é uma característica desse carro Não tem o que fazer Esse carro está com 73 mil km rodados Na descida na hora que você pisa no freio ele reduz marcha Para usar o freio do motor Dependendo do grau de inclinação Dessa descida O motor ele... A transmissão ela vai reduzir mais de uma marcha E aí o carro dá um tranco É agora por exemplo Dá um tranco e ele só volta a retomar quando ele chega no plano Então ele fica gritando É um pouco incômodo Você só consegue acabar com isso se você jogar para o sequencial e passar a marcha manualmente E tem uma direção bem direta, bem precisa Os freios dentados são muito bons Se precisar usar uma emergência a direção aponta muito bem O carro é bem estável Nós temos aqui rodas aro 16 A suspensão dele é muito rígida É no estilo do carro É natural Então ela não absorve tão bem os impactos Você sente uma pancada bem forte Quando você passa num buraco com ela Mas é como eu disse É natural O tipo do carro E aqui no mercado brasileiro Ele acabou se tornando uma boa opção de carro usado Porque na época quando ele foi lançado Era um carro heavy premium Custava na casa dos 60 mil reais Uma versão MTZ como essa Topo de linha E como ele saiu de linha Ele teve uma desvalorização assim bem radical E aí para o mercado de usados Se tornou uma opção interessante Comparado com os carros que a gente consegue encontrar mesmo Com os carros mais novos Que praticamente não tem nada a oferecer Exemplo que eu citei no começo do vídeo O Onix O Onix Pegaria ele pelo mesmo preço desse aqui Com cerca de 33 mil reais E pega um Onix 1.0 LT Que talvez tenha o MyLink Que talvez tenha o MyLink Mas o MyLink não tem nada de mais Não é um super atrativo assim Que a gente vê com o preço Então não sei se vale a pena Comparado com esse aqui Vamos dar uma puxada aqui Para a entrada estrada Bem baixo E o motor que em altas rotações Ele desenvolve muito bem Em altas rotações Ele vai bem Ele não tem muito torque de baixo Então Naturalmente O motor de T6A Ele desenvolve mais Em altas rotações Um carro muito esperto Vou mostrar aqui agora um pouco Dos detalhes do interior do Sonic Então ele vem com a Com a chave canivete Era padrão da GM Esse é o cluster Esse é o cluster Estamos girando aqui A seta A gente altera as funções Do computador de bordo É... É... Sem muita novidade O câmbio O câmbio O banco tem um acabamento Em couro É... Bem detalhado Bem... Bem bonito Bem bonito Na minha opinião Aqui nós temos o Descansa braço Ele pode ser retrátil Eu particularmente Sempre deixo ele aqui Aqui nós temos o Notário da transmissão Então... Modo sequencial A gente altera o botão aqui E aí muda no... No painel Vamos ver o motor Esse aqui é o motor Ecotec 1.6 16 válvulas Ele desenvolve 116 cavalos na gasolina E 120 no etanol É um motor bem esperto Ele não tem corrente de comando Ele é corrida dentada Mas tem comando variável Nas válvulas Admissão e escape Bom... Espaço para quem vai atrás Desde que você não seja uma pessoa muito alta É um espaço bom É... No meu caso eu tenho 1,80 Então... Minha perna já fica aqui Raspando no banco Mas para a altura É... É bom Não tem... Não tem o que falar É... Aqui temos cintos de 3 pontos Para quem vai no meio Não tem o... O encosto Os bancos são bipartidos Porta-malas Porta-malas nele tem... Se eu não me engano Acho que 273 litros Não lembro agora de cabeça Mas é assim... Bem razoável Nada demais Tem essas redinhas aqui Para... Para proteção Um... E aqui a gente tem o... O step O step É aquele... Provisório... Então... Aquele pneu fino... Que parece... Um pneu de bicicleta Tem iluminação, né? No... No porta-malas... As rodas... São de liga leve Era o 16 E tem dois... Dois porta-luvas, né? Tem um menorzinho aqui E aí a gente tem a... A entrada... USB E aí tem um... Um detalhezinho aqui Para o fio passar Eu achei isso bem... Bem legal O microfone do bluetooth Fica aqui em cima Tem espelho Para o passageiro Motorista A saída já Ela tem uns detalhes Bem... Bem interessantes, né? Acho que da Tracker também é assim Que você gira Parece uma... Uma saída de... Motor de avião Deixa essa aqui aberta É... Esse carro na partida Ele tem uma coisa bem interessante Chama... Smart Start Então... Só... Se eu relar na chave Ele gira o motor de partida Até que o motor pegue É... É... Com o carro na posição P e N Ele tem um limitador a 3 mil giros Então... Não passa disso... Bom... Enfim... É um carro que... É muito bem construído... É... Eu... Estou... Particularmente... Estou bem contente com a minha aquisição... É... É o meu primeiro carro... Então... Eu estou bem feliz... É... Eu acho que... Eu recomendo... Eu acho que é um carro que tem um ótimo custo-benefício... O... O acabamento dele é... Bem bonito... É... É... Um carro que tem uma ótima dirigibilidade... É... É... Para quem gosta de dirigir... Eu acho que é um carro muito bom... Assim... Então... Esse foi meu vídeo aqui... De... As minhas impressões e opiniões... Enquanto dono desse... Sonic LTZ 1.6... 2013... 2013... E é isso aí pessoal... Se você gostou do vídeo... Deixa um like aí... Se inscreve no canal... É... Quando eu tiver tempo... Eu faço outros vídeos... Valeu pessoal... Obrigado... Tchau...